Salve J. Jorji, foi verídico, só pra quem gosta Como amo de costume, aquele verde cabuloso Que há muito tempo me acompanha e tranquiliza Bolo um acendo, finalizo e bolo outro Tipo tatuagem, tá no corpo essa brisa E aí menor, dá um break, tá chegando agora, fuma não Nem conselho é visão, cê se perde na neblina Fecha a cara, muda o clima de sujeito bom pra malandrão Ai não, há muito tempo que eu tô nisso, nem morda essa porra é vício Por vezes oro e vermelho, fez minha velha chorar Hoje eu canto, conscientizo moleque, pense bem nisso Se me ver como um espelho que seja só no cantar Vou cantar Girei o globo, fui na terra dos boys E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós e que se fosse falar Trouxa mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui, nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai, levanta, vai pra luta Porém eles, fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate, vira puta Cai A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem me vê a superação Os de verdade querem ao lado e reconheço Bate palma, mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão, pô Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanhe Tranquiliza Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Nem conselho é visão Cê se perde Na neblina Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom pra malandrão Ai não Há muito tempo Que eu tô nisso Não é moda Essa porra é vício Por vezes Ouro vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me ver como um espelho Que seja Só não cantar Vou cantar Girei o globo Foi nada errando Os boys E vi que eles Faz fumaça Igual favela Mas a parcela De bandido Cai pra nós E que se for Desfalador São mais a nossa Atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai Levanta Vai pra luta Porém eles Fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa bate Vira puta Cai A diferença entre os loucos E os doidos Quem tem seu berço E quer viver Superação Os de verdade Quero ao lado E reconheço Bate palma Mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha Tranquiliza Bolo um acendo De nariz E bolo outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa É menor Tá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Não Salve DJ Jorgin Foi verídico Só pra quem gosta Como amo De costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha Tranquiliza Bolo um acendo Finalizo E bolo outro Tipo tatuagem Tá no corpo Essa brisa É menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Cê se perde Na neblina Fecha a cara Muda o clima de Sujeito bom Pra malandão Ai não Há muito tempo Que eu tô nisso Nem morda Essa porra é vício Por vezes Ouro vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê Como um espelho Que seja Só nunca dá Vou cantar Girei o globo Daí A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem me vê superação Os de verdade quero ao lado e reconheço Bate palma Mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha e tranquiliza Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo tatuagem Dá no corpo Essa brisa E aí menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Nem conselho É visão Cê se perde Na neblina Fecha a cara Muda o clima De sujeito bom Pra malandrão Ai não Há muito tempo Que eu tô nisso Nem morda Essa porra é vício Por vezes Ouro vermelho Fez minha velha chorar Hoje eu canto Conscientizo Moleque Pense bem nisso Se me vê Como um espelho Que seja Só nunca dá Vou cantar Girei o globo Foi na terra Dos boys E vi que eles Faz fumaça Igual favela Mas a parcela De bandido Cai pra nós E que se for Desfalador São mais a nossa Atmosfera Maneira Porque aqui Nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai Levanta Vai pra luta Porém eles Fecha com os inimigos Fuma pra dar sorriso E quando a brisa Bate Vira puta Aí A diferença Entre os loucos E os doidos Quem tem seu berço E quer viver Superação Os de verdade Quero ao lado E reconheço Bate palma Mas respeito Esse é o time de mostrão Pega a visão Como de costume Aquele verde Cabuloso Que há muito tempo Me acompanha Tranquiliza Bola um acendo Finalize Bola o outro Tipo tatuagem Ajeita no corpo Essa brisa É menor Dá um break Tá chegando agora Fuma não Né conselho É visão Rão